Olá amigo, tudo bem? Aqui é o Gesso Peixe das plantas. Eu estou mostrando para você, tá? Que aqui são nossas mudas de pato de elefante, que as mesmas, né? Já estão cada dia mais se desenvolvendo muito legal, muito bacana, tá? Essa aqui é uma das mudas. Então nós temos essas mudas aqui, que é as mudas maiores, tá? Nós temos essa daqui que é mudas maiores. Essa daqui a gente tem também, que isso aqui é para enviar, né? Também pelo correio também, caso você precise, tenha algum interesse, né? Aí tem o de saquinho também. O de saquinho, que é também leve, tá? Dá para ir em uma caixa, vai muito bacana. Temos aqui uma quantidade bem legal de pato de elefante. Tudo isso aqui que você está vendo aqui, são as caras mudas que você tem acompanhado ultimamente no nosso canal, tá? Tem aqui as mudinhas em saquinho, né? Então, são bastante mudas, tem em vasos, olha aqui também, são lindas, maravilhosas também, tá? Aqui tem bastante mudas e tem também as mudas maiores, tá? As mudas maiores, que você que tem acompanhado o meu canal, vê que tem bastante mudas, muito bacana, tamanho já legal. Essa aqui é aquelas que a gente podoa, tá vendo? Ficou muito bonitas. Essa daqui também, muito bonita, esta. Olha essa daqui como é que está, olha, linda e maravilhosa, muito bacana. Essa daqui, tá vendo? Que coisa bacana. Essa daqui também, né? Legal. Essa daqui também está, muito bonita. São essas, todas essas daqui. Tem mais esse grupo aqui, né? Todinho de pato de elefante, correto? Aí, eu tenho, né? Tenho maiores também. Tenho essas daqui, né? Olha o tamanho dessa daqui. Ela está bonita, já bem legal. Também é o tamanho de sabatada aqui, tá aqui. Tem essa daqui também, está um pouco maior, tá vendo? Ó, maior, certo? Muito legal. Então, tá aí, mais um vídeo pra você, mostrando as patas de elefante, correto? Então, eu tenho um forte abraço pra você, fica com Deus. Dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.